Essa nova vacina que chegou aqui em Israel, será que vai mudar o meu DNA para sempre? Eu vou virar um soldado cibernético da nova ordem mundial? Fica comigo nesse vídeo que eu vou responder algumas perguntas que me fizeram nos comentários do último vídeo. Fica aí. Olá, seja muito bem-vindo ao canal. Meu nome é Rafael Guanabara, eu sou brasileiro, moro em Israel desde 2018 com a minha família. E aqui no canal eu sempre trago novidades, diferenças culturais, a minha rotina de vida, custo de vida. Então se você gosta desse tipo de conteúdo e ainda não é inscrito no canal, se inscreve aqui embaixo. Se você quiser colaborar com o canal, é só você clicar no botãozinho Seja Membro e você vai receber conteúdos exclusivos direto aqui de Israel. Se você não quiser perder nenhum vídeo que eu publico aqui no YouTube, é só você ativar o sino para receber todas as notificações sempre que eu postar vídeo novo aqui no canal. Pois é, no último vídeo aqui do canal, eu dei a notícia de que a vacina da Pfizer estava chegando aqui em Israel. A vacina foi aprovada dois dias depois, ou seja, ontem, foi aprovada ontem. Então, como isso vai ser aplicado, ainda não foi decidido, se vão aplicar primeiro no corpo médico, policiais, pessoal que tem contato direto com o público. Mas o que me assustou, na verdade não foi nem isso, o que me assustou foi a quantidade de perguntas e informações, muitas vezes, não foram perguntas, foram afirmações de que essa vacina vai mudar o DNA das pessoas, de que essa vacina não é confiável, não é uma vacina aprovada, não é uma vacina que foi testada e que vacinas levam cinco anos, no mínimo, para serem desenvolvidas. Pois é, as pessoas esquecem que o mundo evolui e não só a tecnologia evolui, o celular que você tem hoje na mão, ele é muito mais potente, muito mais avançado do que um startup que você tinha em 1900 e bolinha, concorda? Isso a gente está falando só da tecnologia, imagina a ciência, imagina como isso evolui. E eu vou citar só uma vacina que foi desenvolvida também em um ano, que foi a vacina da poliomielite, e uma vacina que praticamente erradicou uma doença do Brasil. Mas hoje, o vídeo eu quero responder algumas perguntas ou algumas afirmações que fizeram aqui nos comentários do último vídeo. Se você não assistiu o vídeo da chegada da vacina aqui em Israel, está aqui em cima no card. Não, aqui. Está aqui em cima no card. E aí você dá uma olhadinha nos comentários que fizeram. Eu vou colocar alguns aqui do lado, para você ter como base as respostas que eu vou dar. Eu não. Eu não sou ninguém para dar esse tipo de resposta. Até porque eu não tenho autoridade no assunto. Eu sou uma pessoa que não ignora os avanços da ciência e tenho total certeza da competência de todos os cientistas do mundo inteiro. Principalmente os envolvidos nesses dois laboratórios que desenvolveram as primeiras vacinas para a Covid-19. Não estou falando de vacinas que não foram aprovadas. De vacinas como, por exemplo, a vacina da Rússia, que a Rússia está insistindo em aplicar as vacinas, uma vacina que não foi aprovada. Isso sim é um risco. Agora, vacinas que foram testadas e aprovadas, mesmo que em tempo recorde, não são um risco para a população. Então, se você está recebendo algum vídeo de pandemia por conta de aplicação da vacina, não repassem essa informação. Não repassem isso, porque isso é fake news. Eu não sei quem está por trás disso, mas quer causar pânico na população. Então, por favor, tenham algum senso crítico. Dá uma olhadinha nos comentários que fizeram no último vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Pois é, e como eu disse, antes de começar a mostrar as afirmações e os comentários, eu não tenho autoridade no assunto para poder responder essas dúvidas ou rebater certas informações. Então, eu vou trazer aqui no canal o Lucas. Eu vou apresentar para você o Lucas do canal Olá Ciência. O Lucas é biomédico e ele está fazendo uma série de vídeos, todos eles relacionados a vacinas e dando notícias atualizadas com o embasamento científico, com o estudo, com toda a autoridade que o Lucas, como biomédico, tem. Então, prestem muita atenção no que o Lucas tem para falar para você. Isso mesmo, pessoal. A vacina da Pfizer foi aprovada para uso na semana passada. E além de ter sido a primeira vacina da Covid, ela também foi a primeira vacina de RNA aprovada no mundo. Mas, Lucas, como assim RNA? Eu ouvi dizer que isso vai alterar o meu DNA para sempre. Ah! Será mesmo que a vacina de RNA pode mesmo alterar o DNA de quem toma? Eu sou o Lucas Anandres, biomédico, e hoje eu estou aqui para te explicar direitinho essa história. E eu vou te contar como essas vacinas de RNA funcionam, o que elas podem causar na gente e se elas realmente funcionam para te proteger do coronavírus. É muita informação para você ficar por dentro das vacinas da Covid. Por isso, eu queria te pedir para se inscrever no canal para você se manter cada vez mais atualizado e me ajudar nessa missão de divulgação científica de qualidade para as pessoas. Bom, gente, a maioria das vacinas que a gente toma para outras doenças é feita usando vírus inativado ou enfraquecido. Por estar mais fraco, esse vírus não causa nenhuma doença, mas ele estimula o sistema imune a produzir anticorpos. Aí, quando a gente for infectado com o vírus de verdade, o nosso corpo já está preparado para combater o invasor, o que evita da gente ficar doente. Essas estratégias convencionais de vacina funcionam bem, mas não para todas as doenças. E a produção desse tipo de vacina também é bem demorado, porque tem que cultivar milhões de vírus no laboratório, isolar o vírus, depois tem que inativar ou enfraquecer esse vírus e juntar com outros componentes para só então formar a vacina, que é muito trabalhoso e demorado. Com o avanço da medicina e da ciência, a gente está conseguindo produzir tecnologias incríveis. E não só isso, mas sim vacinas mais eficazes e que são produzidas mais rápido, como é o caso das vacinas de RNA. Mas quando a gente fala que esse tipo de vacina é novo, isso não quer dizer que ela surgiu agora na pandemia. As pesquisas com essa vacina de RNA começaram há mais ou menos 30 anos, para outros vírus e doenças, né gente? Não para o Covid. Nos últimos anos, testes da vacina de RNA começaram a ser feitos em humanos para várias doenças, como raiva, zika, chikungunya, AIDS. Então quando alguém fala que esse tipo de vacina nunca foi testado em humanos, que a gente vai ser cobaia, essas coisas, essa pessoa não sabe nada de vacina. E também não se deu o trabalho de pesquisar. Quando a gente fala de vacina de RNA, a gente está abreviando, porque na verdade a vacina é de RNA mensageiro. E esse RNA mensageiro, gente, não é nada de outro mundo. Eu, você, todo mundo, tem bilhões de pequenos fragmentos de RNA mensageiro no corpo, dentro das nossas células. E como o próprio nome diz, ele é um mensageiro, que vai levar uma mensagem, uma informação. No caso do RNA mensageiro do nosso corpo, ele vai levar a informação que está lá no nosso DNA e vai transformar essa informação em algo que é entendível pela célula, informando para a célula qual é a proteína que ela tem que produzir para regular as funções básicas do organismo. Então quando a gente receber essa vacina, esse fragmento de RNA vai entrar nas nossas células, que vai começar a produzir um monte de proteína spike do vírus. Entendeu isso aqui? Só vai produzir a proteína de superfície do vírus. Nada mais. Não vai produzir o vírus inteiro. E sem o resto do vírus, mesmo que você tenha produzido um pedaço dele, ele não vai conseguir causar nenhuma doença. Depois que produziu essa proteína spike, o nosso sistema imune vai reconhecer essa proteína como sendo um corpo estranho, um invasor, que precisa ser eliminado, e vai montar uma resposta contra ela, produzindo anticorpos. E o que acontece quando o coronavírus entrar em contato com um organismo que já tem anticorpos? Isso mesmo. Os anticorpos vão cercar o vírus e impedir que eles entrem nas células, impedindo que a gente fique doente. Percebe, gente, que o objetivo geral dessas vacinas de RNA é o mesmo das vacinas convencionais? Estimular e ensinar o nosso sistema imune para quando a gente for infectado, o organismo saber como agir para combater o vírus? Eu não preciso produzir o coronavírus em laboratório para colocar na vacina. É só produzir uma parte do material genético dele e colocar lá. E isso é uma das grandes vantagens desse tipo de vacina, a velocidade de produção. Empresas como a Moderna ou a Pfizer, mesmo antes do coronavírus surgir, passaram décadas desenvolvendo maneiras de entregar esse pedacinho de material genético para as nossas células. Eles não estavam se preocupando muito com qual seria o vírus. Eles gastaram o maior tempão para produzir meios de proteger esse material genético e fazê-lo ser entregue para as nossas células. Até que chega o coronavírus, com todo um código genético já mapeado pelos cientistas. O que essas empresas tiveram que fazer é basicamente ir lá no código genético do coronavírus, copiar a parte que codifica a proteína spike e simplesmente colocar dentro da vacina que eles já tinham começado a desenvolver anos antes. Isso significa que se outra pandemia surgir, eu espero que não tão cedo, né? É muito provável que essas plataformas que essas empresas desenvolveram sejam usadas de novo para produzir uma nova vacina de forma rápida. E a produção rápida e em grande quantidade é o que a gente mais quer agora, né? Bom, a gente já começou a ver os resultados da vacina de RNA da Covid das duas empresas que eu falei, a Pfizer e a Moderna. A Pfizer anunciou que a sua vacina teve 95% de eficácia na fase 3 de testes, o que é bastante alto, mostrando como que esse método de fazer vacina de RNA é eficiente. Dos 170 casos de covid registrados durante o estudo, 162 tinham recebido placebo e não a vacina da covid. Já a vacina de RNA da Moderna teve uma eficácia de 94%. Dos 95 voluntários que ficaram doentes, 90 tinham tomado o placebo e não a vacina, mostrando o quanto que essas vacinas são eficazes. E sobre efeitos adversos vistos nos voluntários que tomaram essas vacinas, o que aconteceu foi mais dor no local da aplicação, fadiga e dor de cabeça. O que convenhamos, né? É super comum em qualquer vacina. Mas rapidinho, esses sintomas desapareceram. Pessoal, é normal a gente desconfiar de tudo que é novo, que nunca foi feito antes. Por isso que tem que entender como que é feito pra gente ver se a desconfiança tem fundamento. E isso vale aqui pras vacinas. Muita gente tá com medo dessas vacinas de RNA modificarem o nosso DNA. Será que isso é possível? Nosso DNA, que é o nosso material genético, nada mais é que um código que vai dar informações pra você ser quem você é. É esse código que vai definir que a Xuxa vai ter olho azul e eu vou ter olho castanho, ou que o Michel Teló vai ter o cabelo louro e eu vou ter o cabelo preto. E uma molécula tão importante e fundamental como é o nosso DNA, ela não fica dando sopa por aí. Ela fica muito bem guardada e protegida dentro do núcleo de cada célula do nosso corpo. O RNA mensageiro da vacina, ele não consegue entrar no núcleo da célula, onde fica o DNA. Então ele não tem contato com o DNA e não tem a menor possibilidade dele interferir no nosso material genético. Isso porque todo o processo de leitura desse RNA mensageiro acontece no citoplasma das células, fora do núcleo. Além disso, depois que o RNA mensageiro da vacina cumpre a sua função, que é entregar essa mensagem, ele é degradado bem rápido pela própria célula, então ele desaparece rapidinho. Por isso que essa estratégia de vacina é bem segura. E eu lembro vocês do que eu falei no início, a versatilidade dessas vacinas. Com o processo todo regulamentado e a produção em andamento, a vacina pode ser adaptada para outros vírus que podem vir a surgir. Isso pode ser feito de forma muito rápida. É só montar um outro RNA mensageiro que ao invés de produzir a proteína spike do coronavírus, vai produzir outra proteína de outro vírus. Então, se uma nova pandemia começar daqui a 20 anos, é só mudar um pouquinho e a vacina vai estar lá pronta, muito mais fácil e rápido do que foi agora. E aí, o que você achou da explicação do Lucas? Será que você consegue ter um pouquinho de senso crítico? Ter um pouquinho de vontade de pesquisar? Ou simplesmente parar para pensar? Pense em tudo que o Lucas falou e vamos torcer para que essa pandemia, para que essa vacina e para todas as outras vacinas seguras que foram aprovadas por todos os órgãos mundiais seja a solução para a gente sair logo desse distanciamento social. E se você não é inscrito ainda aqui no canal, essa bolinha que acabou de aparecer, você se inscreve automaticamente. E se você quiser se inscrever também lá no canal do Lucas, no Olá Ciência, essa bolinha que está aqui embaixo, você também vai direto para lá e se inscreve. Aqui em cima eu tenho o último vídeo postado no canal e aqui embaixo um vídeo que eu tenho certeza que você vai curtir bastante. Um forte abraço e até o próximo vídeo.